Música Muito bem pessoal, aqui ao meu lado agora, Ivan Pinheiro Ivan, o que você achou do evento aqui em Minas Fight? Primeiro evento que está acontecendo aqui em Lafayette Muito bom? Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença aí do território Tupiniquim Pô, esse evento foi maravilhoso Vários atletas, a competência O treino de cada um Foi ali, o sangue ali dentro Acredito que em Lafayette vai vir muitos eventos Igual a esse, porque esse foi top E dois atletas nossos aí, da Mamute, Sandá Brasil Que é o Branco e o Ricardo O Ricardo estreando aí, fez sua primeira vitória E isso foi um prazer pra gente Maravilha, Minas que está agora crescendo demais no cenário do MMA E vocês estão organizando o evento agora no final de junho, não é verdade? Isso, agora dia 30 de junho tem um quarto Super Fight Banhomeri Que eu sou um dos organizadores Onde teremos a presença do Mamute, né? Que é uma grande honra pra gente E a presença do card principal lá, que é a luta do Branco Versus um atletas da Confederação Brasileira Que é o Johnny Vieira E teremos também o Ricardo, que foi campeão aqui estreando de MMA Lutando em Maniumirim também, dia 30 de junho Serão só lutas de MMA? Não, lá vai ser luta de Sandá Sandá é uma arte marcial chinesa Onde que muitos conhecem aí como boxe chinesa Mas dentro da tradição chinesa é reconhecida como Sandá Que é soco, chute e queda Aproximadamente quantas lutas terão no evento? Já tem já alguma programação, mestre? Nós teremos 10 lutas 3 profissionais 6 masculinas Estreante e 1 feminina Dia 30 de junho em Maniumirim 30 de junho em Maniumirim E Território do Piniquim junto Com certeza absoluta Estaremos lá Acesse aí pessoal territóriodopiniquim.com.br E fique por dentro do mundo das lutas aqui em Minas Gerais E em todo o Brasil Valeu Obrigado mestre